Entrevista com o Adão Meusébio, que foi vítima de um assalto no último dia 25, por volta do meio-dia, onde os elementos entraram aqui no seu estabelecimento comercial, as câmeras mostraram o momento de terror que ele passou, mas ele vai narrar para a gente a partir de agora. Adão, momento inesquecível e assustador, não foi? Momento terrível que eu passei. No último domingo, dia 25, por volta de 11 horas da manhã, dois bandidos com arma em punho chegaram a minha pessoa anunciando o assalto. E para mim, naquele momento, é o momento que eu fiquei muito nervoso, porque você com a arma na sua cabeça e bandido pedindo dinheiro e arma e celular, e com certeza eles pegaram o que tinha na gaveta. No momento que eu estava ali, me tranquilizei um pouquinho para poder, a coisa não acontecer o pior. Mas a gente não quer isso para ninguém. Eu, Floriano, hoje, cada dia e cada hora é um assalto, é imposto de gasolina, é em comércios aí, que a gente fica preocupado. Eu passei desde ontem para cá, que eu estou um pouco assim tenso, porque é um momento terrível. Foi a primeira vez aqui, né? A gente já está com a quarta vez, irmão Tenista. Quarta vez. Acontecendo esses melinguantes, sempre aterrorizando aqui a cidade de Floriano, que a gente não vê, porque é que não executa o termo de prender, às vezes a justiça também. A polícia prende, a justiça solta. Mas o momento está muito, muito, muito forte. Eu, a gente fica, o nosso, a gente que é empresário hoje, até digo para os nossos colegas empresários, que tem muito cuidado, não queira passar o que eu passei. Obrigado. Obrigado.